É hora de fábrica dos óculos, aqui eu nem preciso dizer, não é? Porque eu e o Gustavo, nós estamos com dois modelos de lançamento da Ray-Ban pra chorar num cantinho, né? Quem não tem, chora num cantinho, né? Gente, olhem o que é de maravilhoso este modelo, ó Este já é um modelo tradicional da Ray-Ban, que foi repaginado, não é? E eu tava olhando agora, em alguns programas, os artistas já estão usando, né? Sim! Então agora tá chegando nas lojas, né, devagarinho E eu acredito que agora, no partido do dia 1º, a gente já consegue vender eles tranquilamente Esses óculos da Ray-Ban, eu amo de paixão Porque além deles serem lindos, eles são óculos atemporais Ray-Ban tu tem e tu usa o modelo pro resto da vida, porque eles viram clássicos Viram clássicos Esse é um clássico da Ray-Ban, não é? E só que ele veio um pouco mais robusto, tá? É um óculos que já foi muito usado E agora ele vem com essa haste mais larguinho O que eu estou usando, não sei se dá pra ver na tela Ele é marinho, achei tão chique essa combinação Com tartaruga aqui na lateral O do Gustavo é todo tartaruga Diga-se de passagem que ele tem dois, ele tem o preto e o tartaruga Tem, tem o preto Que ódio de ti É Que ódio de ti Um dia tu chega lá Tu vai ver, Gustavo Nada como ser dona da fábrica dos óculos Eu acho que pra mim é só uma perdição Mas hoje nós ainda vamos falar pra vocês Dá a promoção, porque isso aqui ó É lançamento, ainda não chegou na loja Mas quem quiser, já faça a sua reserva Porque acho que vem números limitados Não é, Gustavo? Então é só reservar e já garantir o seu Lembrando que a Ray-Ban tem um custo-benefício muito bom E que na fábrica dos óculos você pode fazer em até dez vezes É isso? Deu recado? Dei, né? E agora gente, a gente vai falar de armações Armações lindas Ó Olha que lindas Eu trouxe sim, eu trouxe um pouquinho de cada Para as meninas, né? Aquele colorido básico Mostrando Levezas também, né? Sim Levezas é o que elas mais adoram Ó Gente, as armações Essas aqui ainda estão com 50% de desconto Não é, Gustavo? Então, Carmen Eu trouxe também para os meninos, né? Sim Que estão pedindo bastante redondo Redondo, um pouquinho Um quadrado mais arredondado Porém Lindo Por exemplo, isso aqui, né? Então, veste muito bem Um óculos muito confortável Sabe, Gustavo Que eu acho um charme Eu acho que os homens também têm que ousar mais Nos óculos E outras cores também, né? E tem tantas opções Olha que lindo esse marinho aqui Que chique Ó O azul jeans também É lindo, né? Bárbaros Esse aqui é azul jeans Olha que lindo Maravilhoso também Muito bonito Não, eles estão lindos E para as mulheres, ó, gente Deixa eu mostrar para vocês esse aqui Então, os pastéis Que vêm no rosa e no azul, né? No azul do degradê Lindo também Eu gosto muito dessa peça aqui Camada de pérola Olha que lindo Esse aí, olha Esse aqui é mais ou menos o formato Do que tu me fizesse há pouco, né? Isso mesmo Olha que lindo, gente A fábrica dos óculos, ó Está fazendo Até Até que dia, Gustavo? Até agora Dia 29 Até o dia 29 Só 9 dias, né? Para terminar a promoção 50% de desconto Em qualquer armação Menos nos lançamentos Eu acho Que agora volta Esse 50% só em agosto Porque é aniversário da loja, né? E tudo Claro Merece, né? Daí 50% Ó, gente Vou finalizar com esse aqui Lembrando que a fábrica dos óculos Tem também atendimento domiciliar Não é? A agenda já está aberta Então, se você não puder ir até a fábrica dos óculos Ela vai até você Com mais de 100 modelos E... Só que na loja Tem quantos modelos? Matisse, agora já tem 6 mil 6 mil, né? Então, lá você pode fazer O seu óculos de receituário O seu óculos solar Pode... Levar as próprias armazões Levar a própria armação Só para trocar as lentes A fábrica dos óculos Ela tem uma tradição já De seriedade De transparência Além de possuir laboratório próprio Então, a rapidez na entrega É muito... É... É... Muito certa, não é? Pessoal eficiente, né? Muito eficiente E lá você é atendido somente por técnicos Isso aí Em ótica E isso faz toda a diferença A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant Ou, como eu disse antes Você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar Agora vocês já estão atendendo Em horário normal, não é? Tudo normalizado já Tá Que é das... Dia de semana? Das 19h até as 20h A gente consegue resolver assim O atendimento domiciliar Em uma hora, mais ou menos, dá certinho Perfeito, então E no sábado de manhã Até o meio-dia fica perto, não é? Semana que vem tem mais fábrica dos óculos pra vocês E claro que a gente finaliza Com este lançamento aqui, ó Que eu estou morrendo de amores E agora vocês já estão atendo A CIDADE NO BRASIL